Olá galera do canal Hashtag Show News, tudo bem com vocês? Galera, chegamos aqui para trazer informações sobre o caso da Lucilene, informações importantes, porque não só do sumiço da Lucilene, mas nós iremos falar aqui da saudade que os familiares da Lucilene estão sentindo dela. E as irmãs da Lúcia têm invadido as redes sociais e declarado o seu amor por sua irmã. Então galera, o que foi que aconteceu? Deixe o seu like já aí por bondade, tá bom? O que foi que aconteceu? A Lucilene, irmã da Márcia e da Lucilene, ela foi até as redes sociais, galera, e colocou uma foto de um lugar em que ela passava a maioria do tempo com a Lúcia sentada lá no batente de uma porta. Não sei se é a porta de uma cozinha, mas no batente de uma porta onde elas se reuniam e estavam sempre conversando, matando a saudade e juntinhas, né? Então nesse momento, cada lugar da casa, ou cada lugar que elas passaram, presenciaram e viveram, é importante para lembrar da Lúcia. Então é muito triste a gente noticiar uma notícia como esta, em que vai completar dez meses e nada da Lúcia aparecer. Então a irmã da Lúcia, a Lucilene, chega lá nas redes sociais e coloca lá uma baita de uma mensagem comovente, entre duas linhas, né? Mas é uma mensagem que deixa a gente também triste. Então ela coloca lá nas redes sociais que está triste, em ver o lugarzinho que sempre elas ficavam sentadas, conversando, lanchando. E agora ela olha para aquele lugarzinho e cai a ficha, né? Sabe que a Lúcia não está entre ela. Então bate aquela baita, daquela saudade, aquela angústia, aquela tristeza, em que ela queria que a Lúcia estivesse ali. E aqueles momentos voltassem. Então, galera, é triste demais. O que é que vocês acham? Vocês têm algum comentário a fazer, pessoal? Deixe aqui embaixo, tá? Uns comentários. Não me esqueça de deixar seu like. E trouxe esse vídeo aqui porque é comovente, né? Você vê uma irmã sofrendo pela ausência da sua amiga, irmã, companheira, que sempre estava ali conversando, todas elas. E agora, saber que a Lúcia talvez não volte mais. Né, gente? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a vocês. Inscreva-se no canal, ative o sininho, que é muito importante. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.